Praticamente nove temporadas na Europa, eu cresci, me fiz jogador praticamente lá. É uma experiência bonita estar voltando para o Brasil, para um grande clube, como o Inter. Agradecer o interesse que o Inter colocou para mim estar podendo voltar. Mas acredito que é normal, todo jogador que volta do exterior, ainda mais no meu caso, com nove anos de Europa, eu acho que precisa desse tempo para poder se adaptar novamente, mas acredito que pouco a pouco, como se diz na Espanha, devagar eu vou conseguindo. Queria que você dissesse o que você conhece do Inter e do grupo jogador. Eu conheço que é a camisa. Bom, do Inter, jogadores, assim, pessoalmente, praticamente não conheço ninguém. Eu conheço de jogar contra o Fabiano, joguei contra o De Alessandro também. Tem algumas informações do que o Sobsman comentava na Espanha, sobre o clube, sobre a estrutura. Mas o elenco em si, assim, eu conheço poucos jogadores pessoalmente, assim, em particular. E por que dessa opção pelo Internacional? Teve alguma proposta de algum outro clube brasileiro? Teve, teve proposta de outros clubes do Brasil também. Mas a partir do momento que eu cheguei para as férias, quando terminou o Campeonato Espanhol, o Inter já se colocou em contato com o meu agente, demonstrou um interesse muito grande. E, bom, e também sabedor de que o Inter é um clube grande, que está brigando por títulos. E acredito que no Campeonato Brasileiro não vai ser diferente, né? E espero que eu possa ajudar o Inter a conquistar esse título, que tanto tempo faz que não consegue. Eu sou um jogador que faço várias funções na parte de ataque, né? Na verdade, quando eu saí do Brasil, no São Paulo eu jogava como um segundo atacante, algumas vezes como meia. Na seleção brasileira, com o Vanderlei, eu joguei como meio campista, né? E na Europa, todos vocês sabem também que o esquema tático é um pouco diferente do Brasil. E eu tive que ralar e aprender a jogar em todas as posições, praticamente, do meio para frente, né? Então, acredito que agora é uma situação que o professor vai decidir, em que posição ele acha que eu vou ser útil para o time. E também, lógico, respeitando os jogadores que aqui estão, que também estão fazendo um bom papel, né? Agora, Edu, o Fernando Cavalho disse agora há pouco que, lembra essa política internacional, sempre que o time perdeu um jogador importante e vai repor com outro. Você, teoricamente, vem para a super ausência do Nilmar, a saída do Nilmar. O Nilmar é um ídolo da torcida internacional, vive, né? É uma grande fase, um internacional mais diferente nessa temporada. Aumenta a tua responsabilidade saber que você está chegando para subir, para substituir o jogador como o Nilmar? Eu acho que a responsabilidade o jogador sempre tem que ter, seja jogando no Inter, seja jogando no Betis. Você comentou do Nilmar, né, que fez história aqui, é um grande jogador. Da mesma forma que ele representou muito aqui, eu representei muito para o Betis lá. Então, acredito que eu estou começando do zero e espero contribuir. Espero que todo o pessoal, não só a diretoria do Inter, senão que a torcida, esteja contente com o meu trabalho. Então, eu acho que o Nilmar é um grande jogador.